Eu achei o posto que vai ser a pernoitada aí galera, vai ser aqui do lado daquele vecão verde lá, ó, abacatão lá, é um estralis, é um estralis, botar ali do lado dele ali e é aí que nós vamos ficar essa noite, postinho bem organizadinho, olha que bonitão cara, bonito hein, a cor bem da hora, deixa eu encostar aqui então. Uma curva meio doida aqui galera, não é bom ficar virando muito assim porque força muito pneu, mas como eu tô no vaziozinho, tá vaziozinho aí não dá nada, entendeu, molhado assim também não dá nada, mas cheio não tem como fazer isso não, velho, não tá louco, arregaço todo esse pneu aí, tinha um golzinho ali cara, agora dá de virar. Tá bem do lado do vecão, do abacatão ali, e aí chuva pro cara dormir bem, cegadinho também, ó. Olha, quando é umas 6 horas eu desperto. Um bichão bonito cara, pô gostei hein, bonito mesmo. É aí mesmo, é aí mesmo. Deixa eu caminhar um pouquinho na lenta, sempre gosto de deixar na lenta um tempinho, até que nesse adesivo que tem aqui eles recomendam, sabe, o próprio veco recomenda. Ó, deixa eu deixar um pouquinho na lenta toda vez que liga ele e quando acaba a viagem, tipo como eu acabei de chegar, entendeu, deixa um tempinho na lenta pra dar uma boa lubrificada. É galera, já raiou o dia, olha só, que coisa linda, ó, meu Deus, quem diria aquela chuvarada de ontem, senhor, mandar um sol lindo, maravilhoso, abençoado desse aí. Olha a cara de sono galera, meu pai amado, eu dormi hein, dormi pra caramba, eu cheguei aqui, era 10 horas quase. Aí eu falei, quer saber, tchau, obrigado, eu vou é dormir hoje. Aí eu dormi diretão cara, das 10 até agora, agora é 20 pra 7, eu marquei da 7 e meia com o Mook, então vou levantar agora, escovar os dentes aí, vamos arrochar ali pro cliente, tô bem pertinho, faltam uns 5km, então tô do lado da localização aí. Beleza? Vamos lá galera? Vamos que vamos então trabalhar galera, vamos lá descarregá-la, aí ó, também era uma coisa né, agora o cara acorda totalmente diferente né, Deus abençoe mais um dia. Muito obrigado por mais um vídeo. Cheguei aí galera, na frente desse Mook aí, bem na beira do asfalto, assim, assim, só ver onde é que o Mook vai entrar. Pra mim também entrar, eu tô achando que é naquele pátiozinho ali ó, de grama ali, fora ali vai dar esse bucha pra mim entrar, não tem quase espaço. Ah, vamos ver o que o Mook vai falar aí, mas eu tô achando que é ali mesmo. A gente, às vezes se ferra assim, vamos falar né, em algumas entregas. Mas os Mook também tá, olha onde o cara vai ter que entrar lá, vai ter que embalar pra entrar, porque já patinou. Realmente tem que botar o container lá dentro lá. Agora tem que embalar um pouquinho, senão eu não sei se vai cara. Porque ali tem uns... tem um barranco, sabe? É, agora foi. Foi. Esses caminhões são brutos. Ainda mais o Truque, Truque pega mais tração né. Aonde... Aonde o Truque vai, carreta não vai galera. Pode tá vazio o que for mano. Aonde o Truque vai, a carreta não vai. Por causa que o Truque ele... Tu ergue o Truque dele? Tu ergue o... Olha o que eu falei do barranco. Tu ergue o Truque dele, ele pega bastante tração, sabe? Já a carreta não, a carreta ela... O cavalo patina fácil, fácil. Aí galera. Então graças a Deus aí mais uma entreguinha. O carrão tá aí ó. Mais uma entrega. Graças a Deus. Agora já vão erguer e já... Já vamos jogar pro chão aí. Tamo vazio galera. Bora que bora. Tiozinho atravessou total. Com o Tânio lá. Meio da rua. Que ele tem que entrar de comprido lá. Bom, mais uma entrega finalizada. Graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus. Tudo certinho. Mais uma pro currículo, né? De várias e várias que já entreguei. Mais uma pro currículo. Graças a Deus aí que... Meu trabalho... Não é... Me achar. Mas o meu trabalho eu sei fazer. Graças a Deus que... Até hoje galera. Já peguei várias buchas. Mas até hoje... Nunca deixei de entregar um contêiner, cara. Quem acompanha nós aí sabe do que eu tô falando aqui. Eu já peguei bucha, tá? Já peguei bucha. Mas eu nunca deixei de chegar aonde o cliente quer, cara. Eu sempre por... Eu falo isso, galera. Porque eu já fui... Quem acompanhou nós ano passado, ano retrasado, com a LKzão ali. Foi pra Urubici. Um lugar que nem tinha como chegar com carreta praticamente. Mas eu cheguei. Até um dia eu vou contar uma história pra vocês. Quero fazer um vídeo especialmente assim, cara. Do que que aconteceu sobre aquele contêiner de... Que eu fui por Urubici lá que... Que eram umas buchas lá que tá louco. O cliente precisava levar 40 contêiner pra lá. Quem foi o primeiro a chegar lá, galera, fui eu. O primeiro contêiner a ser levado, fui eu que levei. E eu consegui chegar aonde o cliente queria. Aí depois ele entrou em contato comigo. Querendo que eu levasse mais contêiner. Eu falei, não, eu levo pro senhor. Não tem problema não. Só que naquele valor que eu levei não tem como. Porque é muito ruim o lugar. Só que aí o cara achou caro. Ele não pegou comigo. Ele chamou outras pessoas. Se eu não me engano, ele chamou cinco caminhões. Cinco contêiner de uma vez só pra levar lá. E nenhum dos cinco conseguiram chegar aonde eu cheguei. Só pra vocês verem. Aí eu me lembro que três... Me lembro que ele falou pra mim aquela vez lá. Três abandonaram o contêiner não sei aonde. E os outros dois abandonaram num posto lá perto. Aí ele entrou em contato comigo. Ô, quanto é que você cobra pra trazer mais um e levar esses cinco contêineres até lá onde você levou o primeiro. Aí eu falei, eu quero é tanto. Cobrei o meu preço. Muita gente, é, teu preço é caro. Mas é o que eu tô falando pra vocês. Aonde tu precisar, eu chego com o caminhão. Só mesmo se não tiver é como, cara. Mas eu faço de tudo pra chegar até onde o cliente quer. Aí nesse dia ele me chamou pra puxar, levar mais um e puxar esses cinco que os caras abandonaram lá perto. Aí eu cobrei, né? Cobrei bem, né? Cobrei o que eu sempre cobro, normal. Não me chamou, galera. Não me chamou. Aí fiquei sabendo. Aí agora de novo. Esse rolo todo aí eu tô falando quase coisa de um ano, assim. Aí agora esses dias ele me chamou de novo. Eu precisava levar mais tantos contêineres pra lá. Eu falei, é tanto. Eu levo, mas é tanto. Mais uma vez, cara. Eu acho que achou caro e não me chamou mais. Aí esses dias conversando com o seu Silvio lá. Seu Silvio foi fazer um serviço pra esse cara aí. A linha tá já aí mesmo, sabe? Aí o cara foi contar essa minha história pro Silvio. Pra vocês verem como é que é o mundo é pequeno, cara. Aí o Silvio me falou esses dias. O cara contou bem assim pro Silvio. É, cara. Eu precisava levar uns contêineres lá pra Urubici, lá. Só que não tem jeito de... Ninguém consegue chegar lá. Até hoje só um cara conseguiu chegar até lá. Era um piazão meio novo. Um polaquinho, ele falou. Um alemãozinho assim. Um polaquinho com um caminhãozinho. Veio, veio, veio. Mas ele foi o único a chegar lá. E foi o primeiro a chegar lá. O primeiro a chegar lá. Jogar no chão onde precisava. E o único a chegar. Aí o Silvio disse que... O Silvio me conhece e tal. Só que o Silvio meio que se fez de louco, né? Começou... Só prestar atenção assim na história, né? Aí pra te ver, cara. O cara falou pro Silvio lá que... É um alemão, né? No caso era eu. Um caminhãozinho velho, velho, velho. Que no caso era o LK. Foi o único a chegar lá em cima. Pra te ver como é que as coisas são. Então o que eu quero falar é que é assim, cara. Eu posso... Ah, eu digo cobrar caro. Mas meu serviço, cara. É garantido, mano. Não é me achar, não é... Mas eu sei o que eu faço, entendeu? Eu sei o que eu consigo fazer. E se eu falar, não, não. Chego até lá, eu chego, cara. Porque até hoje, graças a Deus, nunca abandonei nenhum container aí em algum lugar aí pra... Porque não conseguia chegar. É, então, eu sei que é complicado, cara. Ó, uma PC com roda. É, eu sei que é complicado, porque... Ainda mais nesse nosso trabalho aqui de container de venda, cara. Tem muita gente que vem pra cá puxar, achando que é uma coisa e não é, sabe? O container de venda é bucha, galera. Vocês nunca sabem onde você vai. Você vai descarregar. Você nunca sabe. Ó, que nem, ó, eu... Eu vim pra cá, o cara só me manda a localização. Claro que na hora do acerto ali, quando eu tô acertando o frete com o cara, eu pergunto, como é que é? Tem estrada de chão? Tem morro pra subir? Passa caminhão? Eu pergunto tudo isso. Aí, em cima da... Das informações que ele me dá, eu faço o preço, entendeu? Aí, aqui, ele falou pra mim, não, não. É em Balneário Rincão, bem na beira da BR. É bem fácil. Tu vai chegar na BR, vai cair na rua do lado e vai descarregar na rua mesmo. Opa, beleza, então é... Pra mim é barbada. Mas, é como eu tava falando, já fui pra Urubicique. Onde que eu tinha que subir desse morro lá, que nem a carreta não passava? Então, é... Já peguei estrada de chão aí, não sei quantos caímos já de estrada de chão pra chegar no cliente. Fomos com o Juquinha lá, aquela vez, ano passado, pro Mato Grosso. Nós andamos 120 km de estrada de chão pra chegar no cliente. Então, é... O container de venda é complicado. Mas deu tudo certo aí, graças a Deus. Balneário Rincão é o palco do momento. Primeira vez que eu venho pra cá, nunca tinha vindo. Lugarzinho bem legal aí. Se tiver alguém aí que é seguidor nosso aí da região aí, um abraço pra vocês. Deus abençoe cada um aí. Obrigado por acompanhar a gente. Tá bom? Agora vambora. Que eu quero carregar mais alguma coisa ainda hoje. Não tenho nada de venda. O container de venda é marcado. Mas eu vou pro cheio, entendeu? Enquanto não tenho de venda, eu vou pro cheio. Então, eu já tô caçando aqui alguma coisa pra me encarregar daqui a pouco. Positivo? 3 e 9, galera. 3 e 9 lá, ó. Como que não faz média? Muita gente vai falar... É, mas claro, você trabalha leve. Seu trabalho é leve, com certeza. Meu trabalho é leve. Mas se eu tiver com outro caminhão, outro cavalinho, trabalhando no meu serviço leve... Ele faz a mesma média que esse aqui, será? Eu sei porque os outros caminhões que eu tinha faziam isso aí também. Entendeu? Ah, mas o teu trabalho é leve. Não, beleza. Bota esse caminhão puxar peso e bota um outro caminhão puxar peso. Qual que vai ser a média? Vai cair a média, vai. Dos dois aí, entendeu? O que eu quero falar pra vocês é que... Muita gente fala que Iveco não faz média. Tá aí, ó. 3.9, cara. 3.9 fazendo média. Claro que não é todo lugar que faz essa média aqui. Mas nessa rodovia que eu tô trabalhando aqui e tá fazendo essa média aí, é média que outros caminhões fazem também. Entendeu? E, cara, ó o conforto que eu tenho aqui, ó. Ó o conforto. Automático. Ar-condicionado bombando. 480 cavalos, galera. Fazendo uma média de 3.9, homem. 480 cavalos. Fazendo uma média de 3.9. Pô, é loucura, hein, galera. É loucura, hein. Cê tá doido. Contente demais com esse caminhão, cara. Ai, meu pai amado. Muito obrigado. Muito obrigado por ter essa oportunidade de eu estar aqui dentro desse caminhãozão. Abençoado por Deus também. É, galera. Agora chegamos aqui na fila aqui do Florianópolis. E o jeito é puxar fio aí. Aqui é normal, né? Todo dia, assim. Aqui, Itajaí. Tudo normal. A gente já até se acostuma, né? Beleza, meu povo. Ah, Mac, deu um CRMzinho aí dos pés de break aqui, ó. Tinha que ser, né? Tinha que ser, cara. Tá doido. Tô na caça. Tô na caça de outra carrada pra hoje aí. Vamos ver se Deus quiser já acerta alguma coisa. Na verdade, já até tenho acertado, sabe? Mas eu queria dar uma melhorada, cara. Ah, os pés de break só se encostaram aí, pelo jeito. O problema é que daí eles ficam aí no meio da pista aí, ó. Tranca tudo. Eu tava falando, eu já meio que acertei uma carga pra hoje. Só que eu queria dar uma melhorada, galera. A gente tem que ter uma maldadezinha, assim, no nosso trabalho, sabe? Às vezes sai uma carga agora, tu fecha. Daqui a pouco sai outra melhor. E assim por diante. Eu não gosto de desmarcar. Mas o que eu quero falar pra vocês é que eu consegui uma carga de Itapuá a Navegantes. Então, eu tô na caça de conseguir uma pra Itajaí a Itapuá. Aí eu coleto Itapuá a Navegantes. Aí fica filé, entendeu? Então, eu tô na caça. Eu tô na caça.